E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ, hoje pra mais um vídeo e hoje eu vou terminar aqui, ó, a sessão de Carcaçone aqui no canal, né? Fiz alguma regra do Carcaçone que a gente tinha feito ainda, eu falei de duas expansões e vou falar da terceira aqui, ó, Abadia e o Alkaide, que é uma das expansões aí do Carcaçone, né? Essa aqui eu comprei lá na Salão Nerd do meu amigo Lissandro, Lissandro tá aqui, ó, chegou já o joguinho aqui e vou mostrar hoje pra galera como é que funciona. Então é outra expansão, né? Eu já mostrei lá a Construtores e também a Estalagens, que traz coisas diferentes pro jogo, traz mais peças, deixa o jogo mais longo e também muda bastante a estratégia. Tu pode jogá-las juntos, pode jogar separado e essa daqui ela traz alguns elementos novos que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e deixar o likezinho que nos ajuda bastante. Vamos lá então, vamos conhecer mais uma expansão do Carcaçone. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé, que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal, como de praxe, uma coisa que é clássica nas expansões do Carcaçone é que vem mais peças de terreno e algumas diferentes, né? Então, por exemplo, essa daqui, ó, é uma cidade que ela tem um túnel ali, ó, tá vendo? Essa estrada aqui, ela não termina, ela passa pela cidade, então tô colocando aqui e tu vai continuar a estrada. Achei bem legal essa peça aqui. Ainda com estradas, ó, essa daqui, ó, parece uma intersecção de estradas, mas na verdade não, né? Ela é uma intersecção, na verdade, né? Mas a estrada não termina, ela continua ali, né? No sentido que tu quiser. Deixa eu ver o que mais. Olha que legal essa cidade, são duas cidades na cartela e aí tem uma ponte, ó, então... Onde é que tá a ponte? Tá aqui, ó. Essa aqui tá ligada do outro lado pela ponte, é a mesma cidade. Achei bem bacana também. Aparece essa cartela, é uma cartela que quando aparece no fim do jogo é difícil, mas essa aqui é a única cartela que eu vi que tem dois escudos, por enquanto, nas expansões, ó. Numa mesma cartela de cidade, dois escudos. Bom, aí também tem essa outra aqui, ó, que também tem uma pontezinha ali, a cidade termina no campo ali onde tem a ponte, tá? Claro, então vem mais peças aí de cidade. O que que vem que muda bem o jogo? Bom, vem seis tiles de abadia, que são esses tilesinhos vermelhos aqui, frente e verso. Repara que o verso é diferente, por quê? Ao contrário de outros tiles, esse tile tu ganha, cada jogador sai com um desses no início do jogo. Então eu já achei bacana que tu sai com um tile, não é meeple, não é outras coisas, é um tile que é teu, tu vai usar uma vez no jogo se quiser. Como é que ele funciona na abadia? Primeiro, ela pontua igual ao monastério. Colocou ela, bota um mongezinho ali, vai pontuar com o monastério, terminou, tira o mongezinho. Só que tem um detalhe, tu só pode colocar ela num buraco. Como assim um buraco? Sabe aquelas coisas que não deveriam acontecer no Carcassone, mas é raro e acontece quase sempre? Que é tu planejar mal, teu adversário começar a te quebrar e tu ficar com um buraco. Tu tem as 8 peças em volta e ainda falta só a do meio, né? Ou 4, né? Na verdade, o que importa são as adjacências perpendiculares. Então tu tem 4 peças e tem que encaixar uma no meio. Bom, a abadia tu tem que encaixar num desses buracos e tu pode encaixar. E aí não importa o que tem na borda, ela vai terminar todas as figuras que ali tiverem. Então, por exemplo, se tem uma estrada inacabada e tu bota, a estrada vai terminar aqui. Bom, tu vai terminar aquela estrada. Se tiver um meeple ali, quem tiver ali vai pontuar aquela estrada. A mesma coisa pra cidade. Então, é uma cartela que tu vai usar, tentar usar, porque ela te dá pontos, né? Como um monge. E também tu vai tentar te salvar daqui a pouco se alguma coisa que tu planejou mal e não deu muito certo. Tá? Bom, obviamente, né? O jogo vem com vários tokens nas 6 cores. Eu deixei o azul de fora pra mostrar. São 3 tokens diferentes. Cada um trabalha de uma maneira diferente. Vamos começar por esse aqui, que é o Al-Kite, né? Que é o cara da expansão. Então, ele é um meeple um pouquinho diferente dos outros. Aqui embaixo parece que é mais larguinho, né? Tem como se estivesse usando quase uma calça mais larga, alguma coisa assim. Como é que ele funciona? Ele funciona igual um outro meeple, só que tu coloca eles nas cidades. E aí, ele ajuda naquela parte ali do controle de área. Por quê? Ele, quando tu vai disputar a cidade, tu vai ver quem tem mais meeples na cidade. E aí, quem tiver mais meeples pontua. Qual é a diferença? Pensa, o valor dele depende de quantos escudos tem na cidade. Então, por exemplo, tô eu e um outro jogador. Cada um, ele tá com 2 e eu tô só com o meu Al-Kite. Mas tem 13 escudos nessa cidade. Então, o meu Al-Kite vale 3, ele tem só 2 pontos, eu ganho a pontuação da cidade. Eu acho que, assim, jogando em 2, quando eu e a Ana jogamos, a gente não é muito do conflito direto. Então, raramente a gente divide cidade. Então, não foi em 2, pra nós não funcionou tão bem essa parte da expansão. Mas jogando em mais jogadores, que aí quem jogou em mais jogadores vai ver. Eu joguei muito mais em 2, né? Mas já joguei algumas vezes em mais jogadores. Tu vai ver que o que acontece? Tem um conflito maior nas cidades pelo domínio. E aí, botar um Al-Kite numa cidade que tem bastante escudo pode fazer bastante diferença pelo que eu senti ali jogando. Então, mecânicazinha diferente, bacana, uma pontuação diferente dentro da cidade, tá? O que nós temos também? Nós temos a casa de fazenda. Olha só, essa aqui, ó. Casa de campo, casa de fazenda. O que é a casa de fazenda? Tu vai poder colocá-la num campo, numa intersecção de 4 peças, onde seja só campo. Então, não pode ter uma cidade ali no cantinho. Tem que ser, imagina, as 4 pecinhas se juntando e no meio ali é só campo. Tu vai colocar ela ali, tu coloca uma vez num campo, não sai mais do jogo. E o que ela faz? Todos os fazendeiros que estiverem naquele campo vão pontuar imediatamente. Então, ao invés do fazendeiro pontuar no fim, ele pode pontuar durante o jogo. E aí, tu retira ele e volta pra tua reserva. O que não acontecia, né? Tu não conseguia tirar o fazendeiro durante o jogo. Com isso aqui, tu consegue. Se tiver fazendeiros de outros jogadores, eles também vão ser retirados e também vão pontuados. Se acontecer desse campo se juntar com outro campo mais pra frente do jogador, se isso acontecer, aí também o cara tem que tirar aquele fazendeiro e pontuar. E além disso, no final do jogo, quem tiver a maioria no campo ali, né, das casas de fazenda, cada cidade pontua 4 pontos. Então, olha só como é poderoso isso aqui. Além de tu conseguir pontuar durante o jogo os 3, cada cidade ainda vai te dar mais 4 pontos no final do jogo. Então, isso aqui dá uma pontuação bacana se tu souber usar bem ela, né? Achei bem legal, bem diferente. Mas o que eu achei mais legal nessa expansão foi esse carinha aqui, ó, que é a carroça. A carroça não pode ser colocada só no campo. Nos outros lugares todos, ela pode ser colocada sem problema nenhum, né? E como é que funciona ela? Achei muito legal que é o seguinte, ó. Quando tu termina uma das estruturas, monastério, cidade ou estrada, ao invés de tirar a carroça, tu pode mandar pra uma peça adjacente. E aí vale a diagonal que esteja vazia e tenha uma estrutura não concluída. Por exemplo, tem uma cidade que foi aberta e ninguém botou meeple nela e ela tá ali. Tu pode trocar direto a carroça pra aquela cidade. Tem uma estrada que ninguém tá pegando ela. Tu pode trocar a carroça pra aquela estrada também. Tu só não pode colocar, obviamente, num lugar que já tá concluído. E a mesma coisa é o monastério. Isso aqui eu achei legal que tu pode pegar uma... Ah, eu deixei aquela cidade vazia, mas eu vou botar minha carroça aqui e numa próxima jogada eu consigo colocar ali, mover pro lado. Então tu consegue colocar num tile que já estava em jogo e vazio. Achei muito bacana essa parte aqui da expansão. E é isso. Essa é a expansão da Abadie do Alcad. Vem que traz novas mecânicas, novas estratégias. Misturar todas elas deixa o jogo bem diferente. Então se tu quer dar uma renovada no Carcassoni, quer ver estratégias diferentes, recomendo aí muito as expansões. Tanto essa como as outras. Já fiz o review delas, vou deixar os cardzinhos aí em cima pra vocês irem lá ver os vídeos das outras expansões. Certo, galera? Valeu, até mais. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho